Bom dia! Belezei! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! A gente tá com sono! É, ontem a gente foi dormir tarde! É, só sete e pouco a gente foi dormir tarde que a gente tem o vlog, eu consegui editar o vlog pelo celular! É, esfumada! Mas ó, esse é o comecinho, então vamos chamar a vinheta! Hoje é o terceiro dia que a gente tá no Curotel então vem com a gente! Vem, vem! Hoje a nossa programação é diferente! Bem diferente! Eu volto pra fazer caminhada, ela vai fazer exame e é isso gente! Já me pesei! Depois eu conto! Ai gente, ele tá demais! Acho que eu vou até levantar me pesando! Hora do café da manhã! Olha que merda bonita! Daqui a pouco a gente mostra pra vocês! Chegou aqui ó, o café! Então, depois do café da manhã eu fui na nutricionista, já conversamos tudo! Graças a Deus o Curot segue a mesma ideia do que a gente já estava fazendo! E foi muito legal conversar com ela! E agora eu vou fazer um exame que se chama... Termografia! E o que seria isso, Graziele? Captação de margens por infravermelho, capta até 5 cm abaixo da superfície da pele e trabalha com emissão térmica, o exame preventivo! Hum, achei que gostei disso! E aí a gente vai detectar também uma coisa que eu falei pra ela em relação ao meu joelho que de vez em quando tem uma dorzinha e tal, então a gente vai saber tudo disso! E a sala está gelada, eu vou morrer de frio, mas a temperatura é essa! A gente está engramado! Temperatura de montanhas! Então é isso! Eu não posso mostrar o exame, depois a gente volta e mostra mais pra vocês! Gente, estou branco aqui! Acabei de fazer uma caminhada e agora estou indo para a aula de dança! Estou um pouco atrasado! Tá bom? Valeu! Gente, olha que máximo que essa máquina, esse exame é essa máquina que faz... Está vendo a minha mão aqui? Que faz... tira fotos de você assim, colorido! E aí a gente tirou quantas fotos, Grazie? 50 imagens! 50 fotos! 50 imagens! Valeu, fotos! Adorei! Muito legal! E ele também é preventivo em relação ao câncer! Por que está tudo vermelho aqui? Estou com problemas? Não! É uma concentração de temperatura! Quer dizer que meus dedos estão congelados! Ótimo! Entendi agora! Obrigada! Então foi isso! E aí ele é legal porque ele vai detectar várias doenças... Preventivo em relação às doenças, certo? Se eu falar alguma besteira, você me corrige! Vamos mostrar a Grazie linda! Então, em relação ao quê? Câncer, o que mais ele previne? Se tiver alguma alteração celular, tecido, vascular, articular, visceral, que não tenha sintomas, mas está iniciando alguma alteração, ele capta! Adorei! Preventivo! Gostei dessa máquina! Adorei essa máquina! Muito legal! Amei! Como eu fiz aquele exame de termogênico, eu não podia tomar café nem nada! Aí eu comentei que eu queria um cafezinho e tal! Gente, olha isso! Simplesmente cheguei no quarto pra botar meu tênis e sair fazer alguma atividade! Tem um bule com café aqui! É muito amor! Tô amando! Obrigada, gente! Amei demais! Meu cafezinho! Uuuu! Então, como eu perdi as atividades da caminhada e da dança porque eu fui fazer os exames, eu decidi dar uma caminhada agora. E aí eu vim aqui, saí caminhando, pedi pros meninos lá pra me dizerem como chegar, se era tranquilo, eu falando que era tudo tranquilo. E aí eu decidi que eu vim caminhar, aí vim até o Lago Negro, vou dar uma voltinha aqui. Aí tô caminhando, correndo um pouco e tudo mais. E... Está sendo ótimo! Muito bom cada vez mais, eu tô amando o gramado, achando tudo lindo, maravilhoso, tô apaixonada. Olha essas estruturas aqui de casinhas, que fofo! Então agora eu vou dar uma corridinha no lago, que eu cheguei. Aqui é a entrada do lago, e aí tem um lago com os pedalinhos e ao redor do lago tem aquele caminho que vocês viram a gente caminhando ontem. Que é lindo, então vou lá, correr. Depois da caminhada de uma hora, agora eu vou lanchar e vou me arrumar pra hidro. Hoje o lanche é de vitamina A, cenoura, mamão e não lembro mais o que. Mas tá muito... E aí? Olha quem apareceu no vlog! Só tem eu nesse vlog. É, eu não vloguei hoje tanto, mas tá bom. Soube que Fran correu na rua. Quero saber, quero ver essas imagens aí. Não corri não, caminhei, porque eu fui até o Lago Negro sozinha. Você gostou? Tá aberto? Dá 3 quilômetros e 200. Tava bonito que eu ia lá. Acabamos a aula de hidroginástica e é sempre bom hidratar, porque o que acontece? Durante o almoço e o jantar não é servido bebidas líquidas, nem água, nem nada. Então é bom se hidratar o dia inteiro. Olha o Fran aqui se hidratando e é isso. Essa água saborizada e o chazinho são incríveis. Alguinha de limão. Você quer? Quero. Então, o prato mais elogiado do curatel é esse coelho ao molho de alecrim, com vagem. E aí tem esse coisinha vermelha, é um toque de vinho. Hum, tá com cheiro muito bom. Bora comer. Ah, aqui tem uns temperos. Acho que a gente tá apaixonado por esse carrinho. Então depois do almoço, agora eu vou assistir uma palestra sobre memória. Então, vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Enfim, a palestra foi super legal sobre memória e agora eu tô chegando aqui no spa pra fazer uma sessão de vela shape. Vamos ver como que é isso. Tô aqui já no spa e eu vou experimentar pela primeira vez o vela shape, que eu não fiz. E aí eu vou fazer na parte da barriga e dos flancos. Essa coisa que é uma praga na vida de todo mundo. Então, vou lá. Então, eu já tô aqui fazendo o vela shape. E assim, esquenta um pouco e suma um pouco a pele. Não incomoda tanto, não. O lado esquerdo tá incomodando um pouquinho mais do que o direito, mas é normal. E é isso, ó. Vocês conseguem ver ali, ó. Fica passando essa maquininha e a gente fica aqui aguardando. Então, é isso. Acabei a sessão aqui com o meu amigo vela shape e foi ótimo. Assim, tipo, tranquilo. Esquenta um pouquinho, dá um incômodo, mas nada demais. Então, é isso. Eu achei que estavam brincando, mas é verdade, ó. O lanche de hoje é uma pizzazinha assim, glúten sem lactose. E embaixo já tem a sobremesa. Então, você come e se diverte aqui, ó. E aí, o lanchinho? Eu já gastei o mel. Olha, recapitulando. Antes do lanchinho, eu já fiz massagem de redução de celulite. Que mais? Alongamento. Ah, e 30 minutos de transporte, ó. Magra. Então, aquela mesma massagem lá, que tem aquele nome louco, que é underwater message, sei lá como você fala direito, que eu fiz lá com a Fran numa outra sala, que vocês viram, eu vou fazer agora. Tem várias salas que você pode fazer e hoje eu vou fazer nessa daqui. Então, é isso. Então, é isso. Eu já tô aqui pedindo o colete estimulante, emoliente e relaxante. Eu pedi um pouco de cada um. E o legal dessa banheira é que tem 150 jatos. Estão na mão, com o pé, nas costas, nas pernas. Muito bom. Agora eu vou relaxar um pouco. Então, já fizemos essa maratona e toda. E aí, a gente resolveu se arrumar mais um pouquinho. Olha a Fran como tá linda. Obrigada. Olha a make. O que você usou? Qual é o nome do batom? Fala pra galera. O batom é Tenor Voice da MAC, da coleção Toledo para MAC. E eu passei só um delineador com lápis que eu fiz e uma sombrinha marrom com uma clarinha no centro. As duas são sem brilho e acabou. Só isso. E agora a gente vai fazer foto, porque aqui é lindo, né? É lindo. Cada corredor, cada canto do Corotel é incrível. E a gente vai fazer foto. Vamos. E aí depois vamos jantar, que estamos com fome. Então, a gente tá fazendo vários selfies e aí eu falei, vamos ligar a câmera pra mostrar lá. A câmera. A câmera. A câmera tá com... Ó, ó. Se sentindo em casa. Tô. Tipo... É bom. Tô com a cuia. Vai. Tô muito em casa. Tô amando. E é isso. Ó, obrigado. Tchau. 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 Agora conta. Na verdade é porque eu me atrasei pra caminhada de hoje. Porque eu não fui. E daí eu falei pra elas assim ele se atrasou porque eu não fui. Por isso. Aí todo mundo ficou aaaaaah. É isso, gente. A gente tá amando o Curotel mais uma vez. Muito. E assim, a gente tá amando que vocês também estão gostando. Então vocês são o nosso termômetro. Então comenta aí embaixo se vocês estão gostando. Se vocês querem mais vídeos. Porque tem tanta coisa que a gente tá fazendo aqui. E às vezes fica difícil mostrar num vlog só. Porque é muita coisa. Então comenta aí embaixo. Dá aquele like. Se inscreve no canal. Ah, aqui embaixo tem o site do Curotel. Se vocês quiserem ver mais fotos. Saber informação. É muito legal. Vai aqui no box de informação e confira. Confiram. Muitos beijos. E até o próximo vlog. No Instagram e no Snap tem muita foto. E muito vídeo. E muita coisa. Se você não curtiu alguma, volta lá. Checa todas que você deu coraçãozinho vermelho. Se você não deu em alguma, se dá naquela também. Isso. Ah, e aproveita se você gostar. Segue o Instagram do Curotel também. Que é arroba Curotel underline. Um beijo. Amo vocês. Love yous. E aí